Olá, muito bom dia amigos, estou aqui no AgroLink News, hoje sexta-feira dia 17 de setembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do nosso podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre os impactos do frio na produção das hortaliças e também das frutas. Destaque também para os bons resultados das exportações de carne bovina. Tem ainda a previsão do tempo para esta sexta-feira, vamos projetar também o clima para o final de semana, vamos atualizar os indicadores econômicos do agro, tudo isso e muito mais a partir de agora. Lembrando que o nosso podcast é apenas uma das nossas plataformas do portal AgroLink, você fica por dentro de tudo o que acontece no agro acessando agrolink.com.br ou ainda conferindo a nossa newsletter. Portanto, não perca tempo, acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. Eu trago aqui as principais manchetes, desta manhã de sexta-feira o preço da carne suína tem alta durante a semana e o mercado reagiu após o começo de setembro em baixa. No amendoim a safra terá sementes selecionadas, uma nova tecnologia vai auxiliar os produtores a aumentarem a produção e também os ganhos. Já o custo do frango em agosto voltou a igualar o recorde do mês de maio, o custo da proteína superou a casa dos 5 reais. Estas e outras matérias você encontra lá em agrolink.com.br. Abrindo aqui o programa de hoje, nesta manhã de sexta-feira, vamos falar sobre a frente fria e seus impactos para o setor agropecuário. Nos últimos meses, as condições climáticas prejudicaram diretamente a oferta de hortaliças e de frutas aqui no Brasil. A repórter Flávia Agnello nos traz os detalhes. Quem procura preços baixos no atacado terá que aguardar um pouco mais. As baixas temperaturas e geadas ocorridas no final de julho e início de agosto ainda estão refletindo nos preços das frutas e hortaliças no mercado interno. Como mostra o nono boletim do programa brasileiro de modernização do mercado hortigrangeiro, publicado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A batata apresentou os maiores índices de aumento de preços no último mês em quase todas as centrais de abastecimento analisadas, decorrente da menor oferta registrada em agosto. A exceção é o Acre. O analista da Conab, Aníbal Fontes, explica como o clima frio influencia na alta dos preços do tubérculo no atacado. As geadas de final de julho e começo de agosto, num primeiro momento, tiveram reflexo na paralisação da colheita. O que provoca uma queda na oferta e altas no preço, como nós vimos nos mercados em agosto. Mas também ela afeta o tubérculo de meio ciclo. Ela prejudica o seu desenvolvimento, o que vem se refletindo agora no mercado, em setembro e outubro, na produtividade dos campos, na oferta menor e nos preços em elevação. Fontes lembra que, além do clima frio, há regiões que registraram temperaturas mais elevadas, o que também impacta na oferta de alguns produtos e, consequentemente, nas cotações praticadas, como é o caso do tomate. Em agosto, quase todas as frutas subiram de preços no atacado. Banana e mamão tiveram os maiores aumentos, seguidos da laranja, melancia e, por fim, a maçã com leves variações. No caso da laranja, o aumento das cotações foi registrado mesmo com a elevação da oferta na maioria das ceasas. O superintendente de estudos agroalimentares e da sociobiodiversidade da companhia, Marisson Marinho, explica os motivos que levaram a esse encarecimento. A laranja é a única commodity que a gente analisa no boletim hortigrangeiro. Diga-se commodity porque ela tem mercado futuro, tem mercados de suco, tem contratos fechados pela indústria e isso faz com que a dinâmica dela seja diferente dos demais. Soma-se a isso o efeito das jadas no fim de julho e agosto e o déficit hídrico que se prolonga, acaba que deixa o cenário do mercado de laranja um pouco incerto. O que ocorre é esse tipo de coisa. Mesmo com a elevação do preço, teve também a elevação da oferta, o que é um pouco contraditório numa primeira análise. De acordo com o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Sérgio Dezen, apesar dos desafios existentes e da imprevisibilidade momentânea, há um horizonte de estabilidade no mercado. A íntegra do nono boletim Proorte pode ser acessada no portal da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello Obrigado pelas informações, já que nós falamos sobre os impactos do clima, vamos conferir como fica o tempo sexta-feira e também vamos projetar o final de semana com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Final de semana típico de primavera, ou seja, as temperaturas amenas na região sul, com gradativa elevação. Um tempo bastante quente sobre a parcela centro-norte do país e as chuvas mais frequentes na região norte e na região sul. Claro, isso de maneira bastante resumida. Nesta sexta-feira temos condições para tempo severo na região sul, com acumulados superiores aos 70 milímetros na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E essas chuvas poderão ser acompanhadas de raios, vendavais e eventual queda de granizo. Chuvas intensas também na região norte do país, especialmente sobre o Acre e o Oeste do Amazonas. Essas instabilidades ficam bem distribuídas, ocasionando pancadas isoladas sobre o Mato Grosso também. Em todo o litoral do Nordeste e também do Sudeste tem potencial para pancadas rápidas e passageiras. Já no interior do Nordeste, interior do Sudeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, a condição do tempo será firme, com temperaturas elevadas e índices de umidade relativa do ar em níveis críticos. No sábado, as chuvas diminuem na região sul, mas ainda podem ser localmente fortes devido a instabilidades, associadas a uma região de baixa pressão e concentrando os volumes no leste de Santa Catarina. Na região norte, a tendência será de que as chuvas mais volumosas se concentrem na divisa entre o Amazonas e Pará e também no estado de Roraima. Sobre o Mato Grosso, as projeções indicam um maior deslocamento das chuvas para o oeste do estado. No domingo, novas instabilidades reforçam as chuvas sobre o sul, aumentando os volumes também ao sul do Rio Grande do Sul. E os indicativos para tempo severo também apontam para valores significativos na região. Mesmo que os volumes não sejam tão elevados, essas chuvas poderão ocorrer em um curto período de tempo e com todo o pacote de tempestades associados. Na região norte também, as instabilidades ganham mais abrangência, mas com uma menor intensidade. O domingo terá um aumento no calor e na secura, praticamente toda a metade leste do centro-oeste e sudeste até o nordeste. A condição de chuva diminui ainda mais, as áreas de temperaturas muito elevadas se ampliam, assim como as áreas de umidade crítica. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e um bom final de semana a todos! Grande, Gabriel! Muito obrigado pelas informações, sempre aqui nos trazendo a previsão do tempo aqui no nosso podcast. A gente vai agora até o estado de Rondônia, onde o governo lançou recentemente o programa Biotec Rondônia. Para entender melhor como funciona esta nova iniciativa e quais são os benefícios para o setor agropecuário, nós vamos conversar agora com o Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, Sérgio Gonçalves. Muito obrigado por esse contato. Inicialmente, como surgiu esta ideia do programa Biotec Rondônia e qual é o seu objetivo? Bom, a ideia do programa Biotec surgiu da identificação de inúmeras oportunidades de pesquisa que nós já temos no estado, de pesquisadores, mas que carecem de um apoio e de uma condução dentro de um programa governamental, de uma política pública. Então, essa política pública do Biotec, ele vem em incentivar e abrigar potenciais pesquisas e transformar essas pesquisas em produtos e, no final, que sejam soluções que poderão gerar emprego e renda para a população. Sim, e como vão funcionar as etapas, então, deste programa? É um processo de seleção para 18 esquipes que participarão do programa. Existe uma etapa de criação, de desenvolvimento, teste de viabilidade de modelo do negócio, onde vai haver suporte para as equipes de especialistas, para o desenvolvimento da estratégia, também de atuação de mercado. Haverá também a elaboração de pitch paper, que é o discurso e apresentação oral dos planos que vêm justamente dessas pesquisas. Agora, superintendente, vocês acreditam, já estimam qual será o impacto deste programa no agronegócio e no Estado? É, o impacto deste programa no agronegócio do Estado, nós entendemos que nós estamos plantando para colher. Então, a gente precisa plantar, ou seja, a gente precisa fazer esse tipo de investimento de política pública, onde vai potencializar inúmeros projetos de pesquisadores que, hoje, ela está limitada dentro de um laboratório. Nós queremos trazer isso que, de fato, venha a impactar a vida das pessoas e o mercado como um todo. Através da ciência e da pesquisa, nós possamos alavancar esse segmento tão importante, que é a pesquisa aplicada às soluções que vão gerar emprego. Agora, o programa também prevê uma equipe vencedora, mas já é possível dizer quais os outros projetos também irão contribuir para fomentar ainda mais o agronegócio em Rondônia? Então, Lucas, o que é certo é assim, nós temos lá no funil, no final de tudo, que são equipes que serão vencedoras, mas todos aqueles que passam para o processo, com certeza vão ter um ganho de valor em todas as etapas. E isso, com certeza, vai fazer parte da capacitação, da construção de estratégias adequadas para a inserção de novas soluções, produtos no mercado e desenvolvimento também das habilidades dessas equipes que participarão do processo. Então, o ganho, com certeza, ele é inegável e, no final, a gente sabe que, lá na frente, nós vamos ter uma pesquisa mais fortalecida no nosso estado e também um mercado mais fortalecido. Lucas, também é importante a gente lembrar que faz parte da política pública do governador Marcos Rocha de fortalecer as cadeias produtivas e na geração de emprego e renda no nosso estado. E passa pela pesquisa também essa geração de renda. Agradeço a oportunidade de poder falar dessa política tão importante para o desenvolvimento do nosso estado e sabemos que, com isso, também estamos contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Este é, portanto, essa a entrevista com o Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura de Rondônia, Sérgio Gonçalves. Nós vamos adiante aqui com o AgroLink News, agora para falarmos sobre as exportações da carne bovina. Boa notícia, viu? O Brasil conseguiu superar o volume de exportações de setembro do ano passado e quem nos conta os detalhes desta movimentação de mercado é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Mesmo com a suspensão imposta pela China, as importações de carne brasileira seguem estáveis durante o mês de setembro. O país asiático suspendeu as compras do produto brasileiro devido aos dois casos de doença da vaca louca registrados no Brasil. Mesmo assim, até o dia 10 foram exportadas mais de 88 mil toneladas de carne bovina in natura. Com diária de 12,41 mil toneladas de carne embarcada por dia, índice 80% maior do que em setembro de 2020, na avaliação de agentes consultados pelo CPEA, o fechamento do mercado chinês deve ser revertido rapidamente. Os analistas avaliam que os embarques para a China devem aumentar devido a dois fatores. O primeiro é a dependência dos chineses da proteína brasileira. O segundo fator são as comemorações do Ano Novo Chinês, que eleva a compra de carne por parte dos chineses nos últimos meses do ano. Os chineses vão comemorar o Ano Novo no início de fevereiro, o que aumenta o consumo de carne no país. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações, reta final do AgroLink News de hoje. Vamos agora aos indicadores econômicos. Vamos atualizar os preços da soja. Saca de 60 quilos fecha a semana, sendo vendida a R$ 173,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 171,50 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Em Cascavel, no Paraná, a soja fecha a semana, sendo vendida a R$ 170,50. R$ 166,00 é o indicador da soja em Rio Verde e Goiás. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 162,00. Já em Balsas, no Maranhão, R$ 161,00. Este é o preço da soja fechando esta semana. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E vocês já sabem, na segunda, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!